Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Feliz aniversário Jennifer, obrigado pelo carinho, toda reciprocidade que você tem conosco na internet, esse amor, esse carinho mesmo na distância, acredite, a gente sente aqui, tá bom? Às vezes é muito mais importante o que a gente sente do que a gente enxerga, então nessa distância você fique sabendo que você mora no meu coração, tá bom? No coração de todo mundo que você apoia ali na internet, fala por mim, por todos os meus parceiros, meu muito obrigado e feliz aniversário sua linda, tudo de bom pra você, fica com Deus, de coração tamo junto, JNP!